Delegacias vazias, esse é o cenário encontrado por quem procura a polícia civil em Itumbiara e em todo o estado de Goiás. A greve que começou há mais de 10 dias continua, mas pode acabar na próxima semana, pois o governo e sindicato estão próximos de um acordo. A polícia civil reivindica aumento do piso salarial e também a contratação de mais agentes. Foi aberta uma linha de diálogo entre o governo e a categoria. Estamos esperançosos que venha a culminar com o término da greve, mas todas as respostas, tudo que vem agora diante do governo a ser apresentado na categoria será resolvido em assembleia. Diante da resposta que for dada em assembleia, a categoria vai decidir pelo término ou não da greve. Estão sendo feitos, de acordo com a lei, que seja colocada 30% do efetivo para que a greve seja legal. Então nós estamos atendendo flagrantes e tudo aquilo que advenha desses flagrantes. Mas boletins de ocorrência, as investigações ainda continuam paradas devido à greve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.